O Acre faz fronteira com dois dos estados maiores produtores de entorpecentes do mundo, o Peru e a Bolívia. Esse projeto veio como uma reação a essa atuação dessas organizações criminosas. Ele nos permitiu tomar um protagonismo hoje no estado do Acre, tanto na difusão de informações estatísticas visando a tomada de decisões estratégicas no campo de segurança pública. Nós também desenvolvemos ferramentas internas de inteligência, sendo a principal delas a ferramenta retina. Então, quanto mais nós conseguirmos nos integrar, quanto mais nós conseguirmos nos conversar e trocar informações de cunho estratégico, com mais eficiência nós realizaremos o nosso trabalho, o nosso encargo social, que é o combate à criminalidade. O reconhecimento do Conselho Nacional, através dessa premiação, dá visibilidade às boas práticas de todos os ramos do Ministério Público, no sentido de que possamos conhecer aquilo que os demais colegas estão fazendo também de bom e replicar nos nossos estados. Legenda Adriana Zanotto